Beleza galera, parei o carro aqui, agora vou dar uma filmada aqui pra vocês Vocês estão vendo essa montanha aqui, fica a estação de trem mais alta do mundo É Jumfrau, é uma estação, ela é cara pra subir lá em cima Pra subir né, na montanha, mesmo pra um suíço E não sei se a gente vai subir hoje lá, ou amanhã, por causa da visibilidade né Aqui nesse top dessa montanha tem um trem que ele vai lá em cima É considerado, não, é a estação de trem mais alta do mundo É muito bacana, olha só, dando um 360 aqui pra vocês verem Estamos bem no alto aqui, muito bonito, chique né Olha só que bacana Então vamos ver, estamos subindo ainda, tem mais, não dá de ver bem a visibilidade Tá um pouco comprometida, mas a gente vai tentar Até mais